Quem é o Jefferson Rueda? Eu cheguei em 97 em São Paulo, de carona num domingo, com 30 reais do bolso, e nunca mais voltei. Estamos na minha casa, e hoje eu vou ensinar a fazer um torresmo de panceta e uma bela caipirinha. E eu vou revelar aqui pra vocês também que esse torresmo foi a grande inspiração pra mim fazer o meu torresmo com goiabada na Casa do Porco. Queria que o cheiro, o aroma, se a câmera conseguisse pegar, hein? Será que a câmera do futuro vai ser assim? Eu falo que essa técnica chama pingue frita. Eu ando pelo mundo aí, o único lugar que eu encontro essa chaleira que faz essa técnica é aqui no Brasil. Isso é muito tradicional em Rio Pardo. A gente já vai pro Rio pra pescar lambari, voltar, esquentar o óleo e comer os lambarizinhos fritos. Oi, meus amores! Eu vou aproveitar que não tem ninguém aqui. Olha que cheiro bom! Aqui chegamos num lugar de muita responsabilidade. É o coração da cozinha do porco. Eu falo que a Casa do Porco é um lugar que a minha inspiração é no popular, é no centro da cidade, é na minha memória afetiva, do lugar onde eu nasci, do lugar onde eu vim. E a gente transforma tudo isso em alta gastronomia popular. Pessoal, eu preparei um conteúdo especial pra vocês. É tudo aquilo que eu aprendi em 25 anos de cozinha. com muitas viagens, com muitas cozinhas que eu passei, com tudo aquilo que eu filtrei. E eu acho que as pessoas precisam ter acesso a esse material pra conhecer um pouco mais do Jefferson Rueda.